Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai ver esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, que é um vídeo educativo na área espiritual. Talvez nós estamos esperando a resposta de Deus, talvez nós estamos orando incessantemente. E se nós não nos prostarmos a Deus, sabendo que Ele é o Supremo Deus, o dono de todas as coisas, o Deus que a nossa adoração tem que ser íntegra, até a própria vestimenta nossa tem que ser íntegra na hora da oração. Tem muitas pessoas que acordam de madrugada com pijama, com bermuda, e querem orar, querem fazer propósito, querem ler a Bíblia, talvez sem a roupa adequada. Eu fico observando que o inimigo de nossas almas, por mais perverso que ele seja, ele exige dos seus adébitos uma roupa até muito extravagante, com mangas compridas. Se os homens forem fazer as oferendas, tem que estar de calça comprida, não pode mostrar a canela. O inimigo de nossas almas não tem valor nenhum. E ele exige dos seus adébitos uma reverência na vestimenta. Imagina nós, que somos filhos do Deus Altíssimo. Acordamos de madrugada, de short, e queremos orar sem camisa, ajoelhamos e oramos a Deus. Talvez as orações pela misericórdia de Deus são aceitas, mas muitas das vezes perdemos o contato, ou talvez perdemos o privilégio de receber a oração, por falta das nossas vestimentas estarem adequadas. É uma sugestão, você quer adorar a Deus, quer orar e quer receber dele a resposta nas orações, comece a observar as suas vestes, comece a observar a sua postura para orar a Deus. Para você procurar um juiz, um prefeito, uma autoridade da sua cidade, você tem que estar bem de postura adequada para aquele ambiente. Então, tem pessoas que entram na igreja de Bermuda, tem pessoas que querem fazer parte do louvor na igreja de Bermuda, de roupas sensuais, com espírito de lascívia, e não entendem que o Espírito Santo, ele é perfeito, ele é puro e exige de nós uma verdadeira adoração a Deus. Ele nos prepara para adorar a Deus, então nós temos que conquistar o Espírito Santo. E precisamos, pela misericórdia de Deus, termos a resposta das orações. Se talvez a sua resposta ainda não foi ainda respondida, procure saber aonde está errado. O livro de Malaquias fala sobre a adoração a Deus, que os homens começaram a ser rejeitados por Deus, todos os sacerdotes começaram a ser rejeitados por Deus. E Deus ficou 400 anos aproximadamente sem falar com a terra após a escrita desse livro de Malaquias. Observa bem, Deus quer a verdadeira adoração. Que Deus abençoe a sua vida, que seja você feliz e a sua família próspera, tanto espiritualmente como materialmente. Deus nos abençoe grandemente. Paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas. Precisamos observar a nossa postura com Deus. Deus nos abençoe.